Eu estava no monte orando Ele pôs uma brasa em minha mão Dizendo o varão pode glorificar Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, conta glória, veja a glória Sinta glória, come a glória, glória, glória Lá no alto daquele monte Eu vejo um clarão brilhar, lá no alto daquele monstro Eu vejo um clarão brilhar, eu sei que é glória, glória, fogo, 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 glória, 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 Jeová Eu sei que é fogo, 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 glória, 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 Jeová Glória, 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 conta a glória, sinta a glória, veja a glória como é glória, 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 glória Ele pôs uma brasa em minha mão Dizendo o varão pode glorificar Ele pôs uma brasa em minha mão Dizendo o varão pode glorificar Glória, 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 glória Glória, 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 glória Glória, conta a glória, sinta a glória Veja a glória como é glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória